Oito horas e quarenta e dois minutos, oito e quarenta e dois de volta por aqui para a Dilamar Corretora de Seguros. Dias irritado, né? Espeçado com o seguro. Morre de velho. Morre de velho. Atualmente é muito importante ter precaução, segurança e a Dilamar Corretora de Seguros dispõe de seguros para automóveis, residências, empresas, seguros de vida, previdência e outros. A Dilamar Corretora de Seguros é uma vida muito mais tranquila. Abraço lá para toda a turma, o Dilamar, enfim, o pessoal sempre ouvindo a gente lá na Rua Palmas, Correio Grande do Sul, no escritório. O pessoal está ligado com a gente. Se você quer fazer uma cotação de seguro, liga lá, trinta e cinquenta e cinco, oitenta e cinco, zero, zero. Vamos falar sobre desenvolvimento regional, obras, sobre fiscalizações. Estamos aqui recebendo dois engenheiros, o Tiago Lorenzetti e também o Diogo Colella, o pessoal que também faz parte da Sudenja. A gente até falou recentemente sobre todo esse trabalho que é desenvolvido paralelamente aqui em Francisco Beltrão e também no sudoeste do Paraná. Inicialmente, seja bem-vindo à nossa programação. Temos um desenvolvimento bastante acelerado em termos de obra aqui no sudoeste do Paraná. E cada vez mais, Lorenzetti, a gente vê que obras grandes acontecendo por aqui. Como é que se pode fazer uma fiscalização efetiva de tudo isso também? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Sul. Bom dia, pessoal. É um assunto um pouco delicado, se a gente for ver, da parte de fiscalização, da parte de obras. O Beltrão vem em um crescimento aí, eu acho que até antes estava falando com o Luciano, de contornos, de malha viária, desenvolvimento de obras. Mas a questão de fiscalização, eu acredito que todos fazem parte um pouco dessa fiscalização. O pessoal, o profissional em si, vamos dizer, ele seria o mais apto a estar visualizando uma obra, visualizando algo. E verificando se essa obra tem ou não um viés de desenvolvimento, o que está acontecendo. A gente vê obras de pequeno e grande porte, então, em Beltrão, muito rápido, está crescendo muito rápido o Beltrão. Também estamos recebendo aqui, nos estúdios, para bater um papo com a gente, o Diogo Colella, que também é engenheiro. E a gente tem aqui no Sudoeste essa questão das obras, que elas se intensificaram também na parte pública. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Como é que é o nosso amigo aqui? Wilson Júnior, aqui em Espesato, o pessoal da Sudenji também, o pessoal da Associação dos Agrônomos. Vamos lembrar que também temos a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui em Beltrão. As obras públicas estão se ampliando mesmo. A gente tem passado esse período de 2020, que foi um período muito conturbado, uma retomada. E a gente sente isso, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele tem esse viés de fornecer o atestado de capacidade técnica, que é um documento que comprova que empresas e profissionais, principalmente os profissionais, já tem essa habilitação. E esse número de atestados de capacidade técnica para apresentação em licitações aumentou significativamente nesse primeiro quadrimestre. Então a gente tem, sim, essa retomada das questões de liberação de orçamento ou execução de obra de acordo com o que a sociedade está precisando. E a gente fica feliz em fazer parte disso e também contribuir na fiscalização. Como o Tiago colocou, todos nós somos, de certa forma, responsáveis pela fiscalização, mas o CREA, por força legal, é muito mais responsável nesse sentido, junto com outros órgãos da administração pública. Então a gente sente que as obras públicas estão aumentando. A nossa região, os 42 municípios, está pulsante em cima disso. A agronomia, ela sustenta, é um lastro muito forte de economia e faz com que as obras públicas e os municípios se desenvolvam. Eu vou deixar os microfones abertos para a gente ir interagindo aí. E eu já queria começar até nessa discussão. A gente estava falando agora há pouco sobre trânsito aqui na cidade de Francisco Beltrão. Tem duas grandes obras aí que são específicas para trânsito. Até que ponto o CREA, por exemplo, ou até mesmo a Sudenge, elas podem estar auxiliando um município, seja Beltrão, seja Pato Branco, seja qualquer município talvez mais pequeno da região, a desenvolver algum projeto aí nesse sentido para melhorar o fluxo de uma cidade ou até mesmo entre cidades? Isso é muito, muito boa pergunta. O CREA tem um trabalho que se chama Agenda Parlamentar. É um trabalho que a gente já desenvolve há uns 20 anos. E toda época de eleição e parte política, a gente se apresenta aos candidatos fazendo uma entrega de material a eles. E não foi diferente aqui em Beltrão no ano passado. A gente se reuniu com os três candidatos na sede da Sudenge, inclusive aqui, entregando os cadernos. E um desses cadernos é de mobilidade urbana. É de arborização urbana. Tem outro caderno. Tem um caderno sobre quadro técnico municipal para que coisas de engenharia sejam faladas por engenheiros, projetadas por engenheiros e executadas por engenheiros ou engenheiros agrônomos, dependendo da modalidade. Do mesmo jeito que na saúde também, essa questão da demanda toda, seja a responsabilidade dos profissionais da saúde. Na engenharia é a mesma coisa. Então a gente tem essa bem claro. E a gente colocou o CREA e a Associação de Engenheiros à disposição. Então o CREA se envolve, sim, mas se envolve através das políticas públicas com as associações profissionais. A gente é favorável às melhorias, é favorável com que a cidade cresça e que a cidade, por exemplo, nesse debate do pedágio que está tendo agora da ligação entre cidades, e é um pulsante isso, o CREA se posicionou com um posicionamento forte, baseado em cinco itens, na questão do menor preço, na questão da menor tarifa, que a gente coloca ali, na questão de que os contratos sejam cumpridos e que haja uma fiscalização prévia e não uma prestação de contas a cada cinco anos, para que as obras aconteçam e para que nenhum problema ambiental futuro possa ser justificativa de algum entrave de alguma obra de melhoria que não aconteceu. Então a gente tem isso bem forte, inclusive essa visão nova que está saindo do sétimo lote, que talvez seja da região. Então o CREA se envolve politicamente nisso. Não sei se o André quer, se o Tiago quer complementar aqui. É, eu acredito, a Sudene sempre se colocou à disposição da Prefeitura Municipal ou outros órgãos para a gente fazer esses levantamentos, esses estudos, ou até uma simples conversa informal para dar ideia, vamos dizer, de dar ideias. Nós temos, a gente vê, a Malha Viária de Beltrão, nem se fala, então tem muito melhoramento a fazer. o Espeçado estava aqui falando sobre o assunto antes, então. Que nem eu volto a dizer, a Sudene está disposta a ajudar, está sempre aberta a fazer esse melhor pelo município, porque a gente precisa pensar para frente, né, Marcelo? A gente tem que pensar lá na frente, não é o agora, não é só o momento. Então tem muita coisa a melhorar aí que a gente pode ir auxiliando e ajudando. E o Poder Público tem sido receptivo, assim, quando você falou num item bem interessante ali, a gente sugere algumas coisas numa conversa informal, que a gente sabe que de médico e louco, todo mundo tem um pouco de trânsito, todo mundo também entende um pouco, né? Eu e o Luciano Espeçado, por exemplo, nós resolvemos agora todos os problemas do trânsito em 15 minutos aqui, né, Espeçado? Estava ali tentando resolver, mas é difícil, né? Precisa dinheiro, né? O pessoal tem sido receptivo nesse sentido, assim, ou não? Olha, a gente analisa, a gente vê, a gente tem alguns contatos bons, que a gente vai conversando, a gente vai alinhando alguns quesitos. Só que, assim, é uma coisa que tu tem que ir mexendo aos poucos, né? Tu não consegue fazer tudo que você imagina que você vai... Vamos pegar um exemplo, pegar a Tílio Fontana. Tu pegar, se tu for mexer nela do começo ao fim, nós estamos falando de quanto, né? Ah, pelo menos ali do trevo da plantanense até chegar na frente da sadia, pelo menos o quê? Uns 4.500, 5.000 metros? É, por aí mais ou menos. E daí nós começamos a falar em custos, que é o dinheiro também, né? Então, ali tem muita coisa. Se a gente for pensar, centro, cidade norte, nós temos um local de acesso, né? E tudo cai num trevo só. Então, é tudo que tem que se pensar. Então, a cidade tá crescendo, tá expandindo. Tem, nós temos esses acessos, tem, a gente vai formulando ideia, a gente vai passando ideia, mesmo que seja numa conversa informal, a gente vai dando ideia, vai mostrando, pontuando, né? Então, isso é uma coisa que, sim, vai melhorando, só que é gradativo, né? Ele demora, ele é uma coisa, assim, que não depende só da pessoa que você falou, né? Então... É, tem uma lei federal agora que ela transforma cidades urbanas, que elas precisam ter mais mobilidade. Investimento em calçada, ciclofaixa e algumas mobilidades diferentes. Onde, se as cidades não enquadrarem, elas não receberão mais recurso nessa área. O CRE, ele consegue fiscalizar isso junto ao poder público, ou ele faz uma cobrança em relação ao poder público local? Perfeito. Tem que lembrar que o CRE, ele tem as suas atribuições legais. Então, a gente não tem... A gente fiscaliza o exercício da profissão. É isso que tá o escopo da nossa legislação. Então, dentro das profissões da engenharia, da agronomia e da geosciência, a gente executa essas atividades. A gente faz, sim, esse acompanhamento e essa cobrança. Então, a gente tem a questão parlamentar, a questão de políticas públicas muito bem delineadas dentro do Conselho. Então, a gente faz esse acompanhamento. A gente sabe, sim, dessa lei que... Ela já foi, acho que, adiada até umas duas vezes. Ela foi postergada. Ela era até 2022, depois ela foi para... Na verdade, antes ela era até uma outra data. E parece que agora já foi para 2030, que é a cidade que não se enquadrar nessa questão de mobilidade ciclofaixa. Não acessa recursos. Ela tem que ter, no mínimo, 22%, se eu não me engano, em números de ciclofaixa na cidade para melhorar essa questão, porque não vai mais vir recursos. Então, o CRE, claro, dentro dessas atribuições, eu acho que o CRE, ele já poderia até criar um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. que é um dos nossos gargalos locais aqui, até por causa do nosso relevo, toda essa questão de rios, né? É, a gente conta, sim, com a receptividade. A gente teve uma excelente receptividade aos três candidatos, um excelente trânsito com o atual prefeito, com Fontana aqui. Então, a gente conta com ele. Vai estreitar ainda mais essa relação nos próximos... Eu estava falando com o Tiago aqui, nas próximas semanas, ali, em cima desse programa da agenda parlamentar. A gente sabe que todo início de mandato, ou início de novo mandato, ele também tem sempre uma turbulência que é necessário, um foco mais dedicado, e a gente esperou, aguardou essa passagem desse início para fazer a retomada. A gente já retomou, iniciamos semana passada com Realeza, iniciamos durante a semana passada também com Pato Branco, e agora a gente vai tocar aqui em Francisco Beltrão também. Lembrando que o CRE atua, tem escritório aqui em Francisco Beltrão, no Edifício Eldorado, bem no centro aqui, mas todos os nossos serviços estão online, à disposição da sociedade para quem quiser falar com a gente de forma virtual. A questão ambiental hoje é um dos grandes gargalos, assim, os licenciamentos, que acho que agora até tem do governo federal um projeto aí para dar uma flexibilizada nessa questão ambiental, liberação mais fácil de projetos para obras de pavimentação, inclusive de duplicações de rodovia, se não me falha a memória, é para ficar mais ágil, né? É um dos gargalos mesmo, por exemplo, dos engenheiros, enfrentam uma dificuldade grande? São vários os gargalos, né? A gente enfrenta o gargalo, gargalos desde a pequena obra que a pessoa constrói de forma privada ali, colocando a família embaixo de uma laje sob risco, sem o devido dimensionamento, até esses grandes impactos. Então, é um gargalo sim. A gente, novamente, tem que fazer esse monitoramento, ele está acontecendo esse processo, está em discussão no debate, existe o nosso Conselho Federal, que é o CONFIA, e tem uma frente parlamentar também da engenharia dentro do Congresso. Então, isso é acompanhado dentro da engenharia e da agronomia, o pessoal tem essa frente parlamentar, e isso está sendo acompanhado diretamente pelo nosso federal, a partir do nosso presidente. Mas é se engargalo. A liberação ambiental, como eu coloquei e citei aqui, é uma preocupação, inclusive, no contorno de marmeleiro que vai estar previsto nessa duplicação que está prevista para essa discussão do lote 6, do terceiro até o nono ano. Então, a gente tem essa preocupação com os representantes locais nossos aqui, inclusive da travessia do rio que vai ser no projeto inicial contornando o marmeleiro. Será que isso vai ser um empecilho? Não vai? Isso vai ser conseguido de forma fácil ou não, mesmo num trecho pequeno de travessia. E é importante que a gente cobre isso e esteja monitorando, porque adianta muito, mas ficar com o gargalo dentro da cidade ou ali fora, mas sem a execução da obra fazer essa ligação, vai ficar a gente sempre lembrando, como a gente está há muito tempo já aqui na região, das dificuldades de fazer esse deslocamento, por exemplo, entre essas duas importantes cidades. É, até a própria obra do túnel, né? Acho que foi um, foi vários impasses, né? Até chegar no desenvolvimento, na realização do projeto. Ela precisava criações ou de alguma coisa, então, tudo esse cuidado aí, né? O CRE deve fiscalizar junto e que você conseguir todas as anuências para você liberar a obra, hoje que eu acho que é complexo e é uma dos empecilhos que o sistema público gera, sabe? Eu sempre falo assim, você não precisa passar a boiada, como dizem por aí, mas você tem que ter um bom senso que a obra vai facilitar a vida das pessoas. E eu sempre falo, se uma obra gerar aquele transtorno, ela tem que ser, de uma forma ou outra, absorvida em outro lugar. Eu sempre falo, se ali ela vai gerar transtorno, eu acho que existe essa compensação. Então, eu acho que essa questão que o CREA fiscaliza e ter o bom senso nas obras públicas, né, Marcelo? Então, são essas questões que a gente relaciona e diminuiu o impacto ambiental, que é o maior problema, hoje, das obras. Tem, por exemplo, porque isso daqui a pouco pode ser até usado, daqui a pouco, de maneira para as empresas agir de má fé, por exemplo. Imaginamos, ah, no lote tal, temos um cronograma de construção do contorno em marmeleiro. Se não, existe um estudo antes, se pode passar esse contorno, por exemplo, por causa do rio ali, que vai ter uma liberação ambiental, porque daqui a pouco a empresa lá na frente pode dizer, ó, a gente não está fazendo os investimentos conforme o contrato, porque não tem uma liberação ambiental lá em tal lugar. Pode ser usado assim ou é feito um estudo antes para ver se aprova? Perfeito, Marcelo. Então, a gente está em fase ainda de composição de todo esse contrato para poder colocá-lo numa minuta para entrar num processo de licitação, que deve acontecer entre o final do ano e início do ano que vem, conforme tal prognóstico. E é essa preocupação que o CREA trouxe. E o CREA trouxe uma preocupação global de Estado na questão do contrato, regularização dele e tudo mais. E também trouxe uma preocupação deixando... A gente criou um GT local aqui, um grupo de trabalho local, com membros desde dois vizinhos, Palmas, aqui de Beltrão, de Realeza. A gente tem membros de todas as cidades da região nossa aqui para falar o que a nossa região tem e que é de especial. E a gente fez essa pergunta num trabalho que vai ter, que já teve, do G7, que reúne o pessoal da FIEP e tudo mais, que coordena, que é a máquina pública mesmo ali, a máquina privada forte do nosso Estado. E fizemos esse questionamento, sim, aos representantes da NTT. Não tivemos resposta sólida sobre isso num primeiro momento. Então, é uma preocupação nossa o CREA estar monitorando isso porque, como você bem percebeu, se der algum impasse, alguma coisa, a gente fica muito prejudicado nesse quesito. E envolve a parte ambiental, envolve a parte... O prefeito de Marmeleiro teve presente nessa conversa também, colocou o posicionamento dele, bem interessante também, a questão de como ele enxerga. Então, está com eles a bola agora. Se fosse no basquete, a gente teria passado a bola já com um problema de uma forma formal para que eles nos tragam essa resposta. Dentro desse aspecto, assim, do contorno de Marmeleiro, vocês sentem ali que o pessoal quer esse contorno ou não? O que a gente... Sim, o que a gente tem que trazer a realidade aqui é a visão que o prefeito nos trouxe ali. O que o CREA, e entendo a Sudenji e toda a sociedade busca aqui, de modo geral, é que flua o trânsito de uma forma adequada. Se vai ser dentro dos limites, se vai ser de um jeito ou de outro contorno, o que nos interessa é que ao longo do nono ano, dentro da legislação pertinente, dentro do cuidado ambiental, dentro de um projeto adequado, que aconteça a obra. Acho que esse é o nosso posicionamento, que a gente tenha uma habilidade dentro da nossa região melhorada. Se a melhor maneira é uma ou outra, vamos deixar isso para os técnicos resolverem de acordo com a demanda da população. E a gente vai respeitar o que a população tiver. O posicionamento nosso é que aconteça e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. É a economia e o desenvolvimento andando ali numa discussão já bem lado a lado também, né? É, eu acredito que como profissional de engenharia civil é um desenvolvimento para a cidade, né? Então é um crescimento, uma expansão gigantesca. Hoje a gente for pensar a questão de oficinas para caminhão, é quase tudo marmeleiro, daquela região, né? Então isso impacta muito. E outra questão, quando você cria uma nova via, novos investimentos, né? Novas construções. Então assim, eu penso assim, a cidade só tem a ganhar, porque você vai aumentar o número de construção, de funcionários, vão ser novas empresas e você não vai deixar de ir naquela empresa que tem um serviço de qualidade porque mudou a rua. Eu sempre falo, hoje nós estamos num processo de expansão. Você não pode mais pensar pequeno só naquele ponto, né? Marcelo, uma das perguntas que eu vou fazer a eles é sobre aquele acidente que ocorreu em Foz do Iguaçu, sobre aquele desabamento do Malachi. Como é que o CREA, ele se posiciona em relação a um acidente? Até faleceu dois engenheiros na obra, né? Qual que é o posicionamento do CREA, a fiscalização nesse ponto, depois que acontece um acidente como esse? Perfeito, Luciano. É bom colocar isso ali, foi triste, né? Pra nós, a perda de dois engenheiros ali, mas no mesmo dia à tarde a gente tava com o fiscal se deslocando, o fiscal e o responsável da área lá que ficam em Cascavel, se deslocando de Cascavel até Foz do Iguaçu. Então a gente faz toda a verificação, faz os levantamentos locais, solicita os dados de corpo de bombeiros, dados da polícia civil, todos os dados envolvidos ali e montam um processo de verificação sobre as questões que a gente tem bem claro, sobre possíveis infrações, as questões de imperícia, imprudência ou negligência. Então, tal qual no Conselho de Odontologia abre-se a verificação do processo ético, abre-se toda essa verificação que pode transcorrer num processo ético e dependendo também da cassação. Mas ali a gente sabe que a gente tem essa visão dos dois profissionais estarem lá acompanhando efetivamente a obra e também tem que ver todas as outras questões que envolvem todas as circunstâncias. A gente sabe que as fatalidades não acontecem em geral por um único equívoco. Ela, às vezes, é uma sequência de itens. Então é prematuro a gente falar, mas o posicionamento do CREI é sempre averiguar as situações e a gente tem que lembrar sempre que a engenharia, buscar a raiz da palavra, engenhar é criar. Então a engenharia agronômica cria muita tecnologia na agronomia, a engenharia civil, a engenharia elétrica, mecânica, tudo que a gente... Se eu estou conseguindo olhar aqui para o pessoal e falar na câmera, tem um engenheiro eletricista que trabalhou nisso, tem um engenheiro mecânico, tem um engenheiro de produto da química que trabalhou nesse plástico para fazer a melhor maneira. Então engenhar. E às vezes na engenhar a gente acaba... As profissões acabam dando um passo além que pode acontecer. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado porque a gente tem que permitir com que os nossos profissionais busquem novas ferramentas. No momento que na odontologia o pessoal busca as novas técnicas, novas formas de tratamento dentário para poder fazer evoluir a profissão, para deixar de ser a mesma coisa que era no passado e fornecer com maior segurança e menor tempo coisas com mais qualidade. Qual foi o grande avanço da engenharia nos últimos anos? O que vocês... Vocês devem ter, assim, algum ponto de referência, né? Foram as grandes obras? Foi algum produto que chegou para facilitar o aceleramento das... Que hoje o processo de você construir um prédio é muito mais rápido do que antigamente quando tinha que bater cimento na caixa, né? Só falta a gente dizer que foi a betoneira, né? Nós estávamos brincando ontem numa obra com... Referente a isso que daí... O pessoal estava reclamando que foi a caminhão-bomba, né? Para jogar o cimento. E eles queriam a lança, que a lança era mais fácil trabalhar e tal. Eu falei, então vamos voltar, né? Vamos bater na betoneira e vamos puxar no balde, né? Então tu vê que é um processo assim... O pessoal... É fácil de se adaptar, né? Mas eu acredito que essas novas obras gigantescas, parte de edifício, parte de... Vamos voltar aqui a malha viária, contorno, grandes pontes, o próprio concreto, o bombeamento do concreto, a usinagem, a proteção, o sistema de proteção hoje é muito... Até, né, Thiago? A gente vê esses prédios cada dia aí, 14 dias com as lajes protendidas, né? Que hoje é muito mais rápido. 14 dias o cara vai lá vai concretando, vai subindo, não andar, vai subindo. Se o cara fica de férias fora da cidade um mês, volta um prédio na esquina. Tem sombra na casa de férias. É, uma semana uma laje montada e uma laje concretada. Daí, se faz o inverso, uma semana uma laje montada e uma laje concretada. Então, o sistema de proteção hoje, ele é muito, né? Ele veio para fazer o quê? Que é a parte de economia, né? Se a gente for pensar, vai da parte de economia do quê? De mão de obra e de velocidade. Então, o pessoal... Ah, eu preciso de uma edificação rápida. Por quê? Porque eu preciso economizar, porque eu preciso entregar as unidades para ter valores, ser rentável, né? Porque o convencional, se a gente pensar no tempo... Ah, fazia os prédios. Tu via o desenvolver, né? E aquilo ia um ano, dois anos, três anos e tu via. Quando chegava lá, o tijolo estava verdinho por fora e ainda estava começando a rebocar. Mas é, hoje é tecnologia... Dava tempo de criar o limo. Dava, dava tempo. É porque a gente viu aqui os arranha-céus de Beltrão, né? Prédios aqui, na minha opinião, que não entendo nada de obra, de construção de engenharia, mas assim, tempo recorde, né? Os caras iam lá, faziam e você, a cada dez dias, você encontrava o caminhão com a bomba jogando concreto lá, quer dizer, está colocando concreto, porque está subindo, né? Então, a engenharia evoluiu absurdamente nessas últimas coisas. Hoje temos só uma equipe especializada só na montagem de deformas, ferragens e proteção. Então, o cara só vai lá, faz todo esse processo. É uma coisa assim, que se a gente for analisar os escritórios de engenharia, os profissionais de engenharia, eles têm que pensar numa parte de especialização, que é a mesma coisa que a tua área, Luciano, a mesma coisa. Aquele negócio, o engenheiro geral, ele já não se desenvolve mais tanto, né? Então, hoje é muito essa área. É que quando você pega um profissional e você direciona ele a estudar só aquilo, com certeza ele vai fazer o melhor daquilo acontecer. E em todas as áreas, né? Você vai criando ramificações e você vai conseguindo individualizar. Eu acho que eu sempre falo assim, quanto mais você individualizar cada assunto, cada situação, o melhor você estratifica daquilo, né? Isso, lembrando que as pessoas têm que conhecer, ter a noção do geral. De tudo. Para poder falar, mas trazendo essas questões da tecnologia, acho que é importante também, complementando aqui o que o Thiago colocou, a gente tem hoje as questões, por exemplo, com drones muito evoluídas. Então, o pessoal fazer vistoria em ponte hoje. As empresas, o DR, o pessoal já utiliza drone para fazer o sobrevoo por baixo, não tem mais que montar andame e fazer as coisas. Fissuras, projetos 3D de ambientes internos. Mapeamento de fachada. Mapeamento de fachada. A gente pega a questão da agricultura de precisão. Tem vários, vários produtores aqui na nossa região que contratam empresas com o engenheiro agrônomo responsável. Importante falar isso, tá, pessoal? Lembrem-se disso, pessoal, os ouvintes aqui, lembrem-se disso, com o engenheiro agrônomo responsável, para fazer a agricultura de precisão. O drone sobrevoa, verifica onde está, ele faz todo um levantamento de onde tem que mudar a disposição da NPK, da CAL e tudo mais, e aumenta e leva a nossa produção lá para os picos. E isso é tecnologia da agronomia. A colheitadeira, a colheideira, hoje praticamente ela anda sozinha. O motorista fica ali para qualquer emergência. Tem colheitadeira que já faz análise de solo. Quando a gente vai no hospital, e eu, infelizmente já perdi minha mãe, mas acompanhei, quando ela ia ao hospital fazer uma mamografia, o médico, ou vai no dentista ali, o médico, o odontólogo, o dentista ali, ele vai fazer o trabalho dele em cima de um equipamento que foi desenvolvido por um engenheiro mecânico e um engenheiro eletricista. Se o resultado der errado e a leitura for errada, por uma questão do equipamento, tem responsabilidade de quem fabricou, do engenheiro mecânico e do eletricista. Então é um trabalho muito sério. Eu fiz meu mestrado na USP, eu estudava com o pessoal lá da... Cara, da engenharia, como é que é? Engenharia física. Era muito legal, assim. Eu fiz uma disciplina lá nessa área. E é bacana você ver o quanto que o pessoal estuda previsão de solo, de parte rochosa, como foi colocado, geólogos, para verificar os níveis, os perfis de fundo de solo. Então você começa a conversar sobre isso, você vê que é um absurdo o quanto a engenharia evoluiu nos últimos 20 anos. O CREA tem acompanhado, por exemplo, obras do poder público também, tipo essa aqui, recentemente, nasceu as no trevo da Alvorada ali. O DR foi ali, fez um recapamento, não deu 15 dias e deu até acidente ali. Esse tipo de obra o CREA acompanha também? Pode fazer um apontamento para o Estado, tem algum problema ali, algo nesse sentido ou não? É, assim, a gente tem um contato direto com o CREA, né? Então a gente, profissional, a gente pode estar fazendo denúncia. Então todo profissional, ele pode entrar no site, fazer denúncia, por isso que, que nem eu falei antes, que nós somos um das pessoas que seria o olho mais correto a denunciar, né? Então qualquer profissional ou qualquer pessoa pode entrar no site do CREA e fazer uma denúncia anônima, né? Então, a parte de fiscalização, ela deve ser feita após denúncia, principalmente, né? Então, é uma questão que, que sim, ele é fiscalizado, ele é verificado, mas se todo mundo pontuar, né? Se todo mundo ir denunciar, porque o CREA não vai conseguir enxergar tudo. É a mesma coisa que, vamos dizer, o Kleber também não vai conseguir enxergar tudo. O secretário do urbanismo não vai conseguir enxergar tudo. A gente que enxerga alguns pontos e a gente fala, ó, vamos melhorar lá, a gente, ó, tem isso para resolver, tem esse problema que aconteceu. Então, eu digo que a população é a fiscalização. A população é o que mais fiscaliza, né? E aí, lembrando, dentro de cada um das suas responsabilidades, o CREA tem convênio com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado tem um setor de engenharia, e fugiu agora, mas é o Espeto, Luiz Espeto, amigo pessoal meu, que trabalha lá dentro também, no setor de engenharia. Um abraço, Espeto, se um dia eu ouvi essa gravação aqui, mas o pessoal, eles fazem, eles fazem, inclusive, tiram um corpo de prova, que é o que a gente chama amostra, para poder levar em laboratório e verificar o que está isso. Então, talvez, também denunciar nesses demais órgãos, o DR que tem a fiscalização, ou a empresa que, ou o Tribunal de Contas do Estado, e também, se enxergar um risco maior ali, é o CREA. Nós vamos estar entrando em contato com eles, porque o nosso papel é verificar. A empresa responsável com o responsável técnico, sim. Se o serviço foi uma questão que coloca em risco a sociedade, aí entra, sim, a questão, aqueles três itens que eu coloquei, da imperícia, imprudência e negligência. Existe um levantamento de quantos engenheiros tem hoje, aqui no sudoeste do Paraná? Fácil. Estamos na casa dos 3.000, 3.500, entre engenheiros, engenheiros agrônomos e geoscientistas, que são geógrafos, meteorologistas. Temos um. Então, o CREA tem... 3.500. 3.500. Tem mil aqui na Inspetoria de Beltrão, mil na Inspetoria de Pato, e os outros divididos entre Realeza e Palmas. É, até nessa questão que daí, com esse grande volume hoje de engenheiros, que devido às universidades, está mais próxima, né? Por isso que entra esse viés da questão da especialização, né? Porque senão, né, tudo faz tudo e vira. E a questão também de ter o responsável técnico. A gente acredita, assim, eu vejo, por mim, o pessoal começou a buscar mais o engenheiro. O pessoal começou a buscar mais o próprio arquiteto e o arquiteto busca o engenheiro, né? Existe ainda aquela contratação da questão, ah, vai lá, pega o pedreiro primeiro, para depois ver a parte, tá, isso, aquilo. Tá errado? Não. Não tá errado. Mas o pedreiro, às vezes, deveria embasar e falar, não, eu preciso que você tenha um projeto de um engenheiro para mim realizar isso. Então, é uma questão, assim, é de buscar o profissional, de valorizar o profissional, né, vamos dizer, que hoje nós temos uma grande demanda, né? Se nós pegássemos aqui, dez anos atrás, nós tínhamos metade, metade disso. Então, as universidades estão aqui, estão do nosso lado, né? Lembrar que a força dos profissionais unidos, tanto vinculados ao CREA com registro, quanto dentro das entidades de classe, é fundamental para essa representatividade local não ser perdida, para que os profissionais continuem fortes e a sociedade conte com eles sempre presente aqui. Vocês têm exatidão de quantos metros quadrados uma cidade cresce por ano? De cabeça eu não tenho, mas a gente tem dado o suficiente para poder fazer esse levantamento. Isso eu posso te dizer que a gente tem dado o suficiente para fazer o levantamento. Porque é interessante ver a expansão, né, das cidades mais polos e de cidades menores, que não crescem, né, que tem até diminuição de população, né? Aquela leva de municípios que foi criada ali nos anos 90, que explodiu, foi Nópolis e alguns municípios que foram criados, essas cidades diminuíram bastante, né? Diminuíram? Não, porque a concentração de população, né, tu vê Beltrão, a abertura de loteamentos, números de construção, a nossa cidade é uma cidade extremamente expansiva nessa área de construção, e onde a gente passa a gente vê obras e obras e casas e edifícios. Então, tu imagina o déficit habitacional que tinha, né, ou que tem, com a cidade vai crescendo. Até uma coisa que me chamou a atenção, quanto é que a gente cresce em metros quadrados, né? Porque deve ser algo muito grande. E isso que eu falo pra ti, assim, falo em déficit habitacional de classes, né, se a gente pegar lá a casa popular mesmo, olha quanto tem de déficit que a gente vê situações, loteamentos com casas que nem tem uma estrutura tão adequada que poderia ter. Então, olha como é expansiva essa área de crescimento da engenharia em todos, e sabendo que também, né, Marcelo, vamos falar o quanto a engenharia agronômica cresceu, né, e desenvolveu com o agronegócio, né? A tecnologia, né? Como você falava, hoje a gente vê empresas que vão lá, monitoram aquele local com o drone, se é pequeno o drone vai lá e passa o veneno, senão o cara vai com a moto, senão o cara vai com o trator ou passa um avião, olha a situação. Não, ele programa o equipamento, pra que o equipamento, quando passe, abra ou feche o espargidor, né, que a gente chama ali, pra poder fazer maior ou menor aplicação daquilo que tá faltando, de acordo com o posicionamento de GPS. E auxiliou um grande problema, que a gente tinha que era o êxodo rural, né? Hoje em dia tá, digamos assim, A internet no campo tem ajudado bastante isso também. Antigamente era estrada boa e energia forte, que se prometia, né? Não, 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 vai, energia boa lá, porque não tinha energia suficiente de estrada. Agora a internet boa também. A internet boa e é fundamental. Gente, o tempo passa rápido, é um assunto muito bom. Colela, obrigado pela sua visita mais uma vez aqui, vamos em breve de novo bater um papo aí também sobre essa questão, e sobre esse questionamento que o Luciano levantou aqui, bem interessante também, sobre o crescimento das cidades. Obrigado, só tenho a agradecer mais uma vez a Rádio Onda Sul, falar que a gente tá sempre à disposição, o CREA tá trabalhando continuamente pra fornecer, dentro das possibilidades, o melhor serviço pra nossa sociedade, os nossos fiscais estão no campo, a gente tá aberto a fazer essas fiscalizações. Lembrar que além do site, a gente também tem o nosso aplicativo, então coloquem o aplicativo no celular de vocês, carreguem o CREA no bolso, por ele vocês conseguem fazer, bater foto, fazer denúncia e mandar pra gente ali. As nossas inspetorias estão com os telefones funcionando, a gente ainda tem restrições quanto a atendimento, em respeito a toda a sociedade, então nossos processos viraram 100% virtual. O que eu só desejar aqui, agradecer ao Tiago, a parceria de sempre, ao Luciano aqui, ao Wilson Júnior ali, pelo excelente som que com certeza chegou a todos os ouvintes, e a você, Marcelo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Tiago, um abração também, obrigado pela sua visita. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos os ouvintes, o pessoal. A Sudengi se coloca à disposição, que aqui a Onda Sul precisar, eu, Tiago, Vinícius Perim, que é presidente hoje da Associação dos Engenheiros, a sociedade em si, o que precisar da Sudengi em questão de dúvida, essas, tudo o que precisar aí de nós, nós estamos disponíveis. São nove horas e dezoito minutos, nós vamos para o intervalo comercial para Autopol, tudo em vidros, escapamentos, máquinas, tanques e combustível, borrachas e portas, lâmpadas, faróis e lanternas, além de toda a linha de parabresas, é na Autopol. Muitos anos atendendo toda a região. Telefone é o 3524-1112. Sempre perto de você, o sul. A Navica é o seu.